Nessa última semana eu divulguei lá no meu Instagram várias operações que eu utilizei o operacional de confluência do ponto X, confluência de pullback com o terceiro toque da linha de tendência E vocês podem perceber que naquela região ali tinha uma estrutura para alta, poderia acontecer ali o rompimento, mas porque eu peguei e essa vela derreteu lindamente Eu vou passar nesse vídeo aqui agora os detalhes, sabe aqueles detalhes mínimos que poucos traders por aí comentam? Aqui nesse vídeo eu vou abrir a caixa de ouro para vocês, tá? E vocês vão entender em M1 até que vela vocês podem pegar e a região correta para evitar o rompimento, beleza? Vamos para o vídeo Fala traders, Paulo Trader aqui, olha só, vou demonstrar para vocês como pegar uma operação na região certa, como nessa última operação que eu acabei de mostrar para vocês E evitar rompimentos, tá? Muita gente já sabe marcar uma região boa, porém quando pega a operação dá alóis e não sabe qual é o motivo Pois agora vocês irão aprender um conteúdo original e diferenciado aqui no YouTube, tá? Vocês vão, a partir de hoje, saber a região, o momento e o lugar certo onde fazer a operação, beleza? Aqui no meu Instagram você vai adquirir muito conhecimento nas minhas operações, eu explico todas as minhas operações Tem aqui também o conteúdo da sala prática, onde você pode absorver mais conhecimento ainda, tá? Para quem não sabe, olha só, eu sou um trader que não vendo curso, não vendo mentoria, não faço nada do tipo E sou consistente há mais de dois anos, tá? E aqui eu demonstro na prática, tá? Que é possível ser consistente sem precisar vender curso, sem precisar vender mentoria, apenas com o dinheiro das operações, tá? Aqui no Instagram também eu divulgo saques, como você declarar imposto de renda quando você começa a lucrar de forma consistente em opções binárias Então é um Instagram bem completo, beleza? Lembrando que a nova turma agora da sala prática começa dia 5 de agosto, hoje é dia 31, daqui a 6 dias, tá? Se você tem interesse de participar de uma sala prática com operações ao vivo comigo e com mais os meus ensinamentos, filtros e os gatilhos Cara, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar e você vai entrar em contato diretamente comigo pelo WhatsApp lá, tá? Beleza? Vamos passar aqui agora o conteúdo Olha só, já colocando aqui esse gráfico mesmo como exemplo, o gráfico que está com a movimentação boa Está com a movimentação de topos e fundos constantes e próximos, tá? Não são aqueles topos e fundos distantes Então vamos supor que você fez a sua marcação aqui com o primeiro toque Se aqui nós temos já o segundo toque, então essa aqui é uma linha de tendência de baixa já confirmada Eu vou procurar aqui, ó, regiões onde estejam deixando rejeição, tá? Onde possa acontecer aqui, ó, o respeito Beleza? Encontrei aqui uma região E se caso o preço ele venha aqui, ó Ele comece aqui, ó, a se movimentar e vir buscar nesse ponto É um ponto interessante para fazer uma entrada de confluência, tá? Uma confluência de suporte, beleza? Com mais o terceiro toque de uma linha de tendência, ok? Aqui você sabe marcar, né? Agora será que você sabe pegar no tempo correto? No momento certo? É isso que nós vamos ver agora Olha só, pessoal, até desenhei aqui Está para ficar ainda mais didático Mais fácil para vocês entenderem, tá? Aqui vocês já podem perceber, ó Que o preço ele está fazendo uma estrutura de alta, né? Como na operação que eu demonstrei no início do vídeo, correto? Então, possivelmente, o que pode acontecer aqui é o rompimento, né? Mas aí eu vou passar agora para vocês os macetes Olha só, vocês podem reparar que aqui na EQ, ó Ela divide aqui com esses quadrantes, né? A depender de onde o zoom esteja aqui, ó Enquadra uma determinada quantidade de velas Se você der o zoom máximo, vai enquadrar 5 velas, tá? E o que seria nada mais do que uma vela de M5 E aqui representada em M1, beleza? Pois bem, pessoal, mesmo com a estrutura de alta Mesmo com a movimentação de alta aqui, ó E o preço se aproximando da sua região Vocês podem entrar na operação até na terceira vela do quadrante de M5, tá? Isso operando em M1, ok? Basicamente, acontecer isso aqui, ó Aconteceu o toque E a próxima vela, que seria a quarta vela do quadrante de M5 Vai derreter aqui com tudo, tá? Então, lembrando Vocês podem pegar aqui, ó Na primeira vela Na segunda vela E na terceira vela do quadrante de M5, tá? E também, pessoal Tem um ponto muito importante, tá? Que é o tempo Você pode pegar na primeira, na segunda e na terceira vela Contanto que A vela tem que chegar até no máximo os últimos 5 segundos finais Outro fator que é muitíssimo importante, tá? Olha só As velas estão chegando, se aproximando da sua região, tá? São velas com bastante corpo e pouco pavio Velas cheias Você vai pegar aqui, ó Mesmo que ela nasça longe da sua região Você não vai pegar Por quê? Porque aqui, pessoal O preço, ele vem ganhando força de alta, tá? Se vocês colocarem um tempo gráfico maior Vão perceber que a vela de M5 aqui Não está demonstrando retração alguma A vela de M5 vai estar dessa maneira Ela vai ter nascido E vai estar só subindo, tá? Sem demonstrar nenhum momento Retração O que significa que ela vai romper E, consequentemente, rompendo também A nossa operação em M1 Beleza? Então, mesmo ela nascendo aqui, ó Um pouco distante Se as velas anteriores deixarem bastante corpo Mas pouco pavio Vocês não pegam Vocês podem perceber que na minha operação No começo do vídeo Várias velas deixaram bastante pavio, tá? E chegou até na terceira vela de M1 E dentro do tempo Por isso que eu entrei E a próxima vela retraiu de forma linda Dessa maneira aqui, ó E, obviamente, pessoal Isso aqui também é um pouco básico Mas eu vou passar pra vocês É a vela chegar na sua região Dessa forma aqui, ó Aí nasce outra vela aqui Bem próximo Você vai pegar aqui a sua operação Você vai entrar aqui vendido Obviamente que não, cara Aqui já indica que vai acontecer o rompimento Beleza? Então isso aqui é só um gatilho a mais pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que eu tenha conseguido Agregar um pouquinho mais de conhecimento pra você, tá? Se esse vídeo te ajudou Deixa aqui o like Compartilha esse vídeo Pra seus amigos Seus colegas Aquelas pessoas, pessoal Que estão pensando até mesmo Em desistir do mercado financeiro, tá? Em desistir do mercado de opções binárias Lembrando que eu era caminhoneiro, cara Se eu consegui Se eu me dediquei Se eu estudei E alcancei a consistência Você também pode Beleza? Vou deixar aqui o link da sala prática Aqui na descrição desse vídeo E um vídeo também das estratégias da Índia Que é uma estratégia bem assertiva Vou deixar aqui pra vocês assistirem Tranquilo? Aqui quem fala é Paulo Trader E eu te espero novamente no meu próximo vídeo Até lá Valeu!